Espírito Santo Espírito Santo Sabes que eu não sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Morais em mim Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Se faz testaria Pra te descrever Tu és Santo Tu és Santo Procura palavras Pra te descrever Espírito Santo Amigo Abrigo Resolvo Controlo Espírito Santo De Deus Que sois Comigo Tirar por mim Com Tu és Santo 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 Humor Que te descrever Lâng Tu és Santo Espírito na vida, jovem e saque Que a e saque Quero dar nada, se faz lembrar Para a vida, que a e saque Que a e saque Que a e saque Procuro por nós Pra te descrever Espírito Santo Procuro por nós Pra te descrever Espírito Santo Espírito Santo Procuro por nós Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo